Tô começando um vlog novo? Tô, tô começando um vlog novo. E sobre o que ele é? Sobre esse projeto de música e dança, colaboração online em tempos de quarentena, o forró sem palavras, na edição de uma orquestra online. E eu faço perguntas e eu mesmo as respondo? Sim, tô fazendo isso agora. Tô aqui com essa luz bacana que eu usei pra fazer a live aqui. Tô usando no meu home studio pra uma série de atividades, mas usei aqui em especial pra essa live que eu fiz, explicando esse projeto. E aqui atrás agora eu tô olhando os números das pessoas que se inscreveram. Aqui agora hoje é dia 9 de abril, onde eu tô começando esse diário de bordo aqui, onde eu quero levar vocês comigo um pouco contando a história dos bastidores, como tá sendo a produção desse projeto todo, o processo de composição, o processo de arranjo, o processo de preparação das gravações, o processo de mixagem. Eu quero compartilhar tudo com vocês através desse vídeo, fazendo essa espécie de diário de bordo. Hoje, aqui eu tenho, já tô com quase 50 inscritos pro projeto, quase 50 músicos, gente muito bacana e gente que eu nem conheço. Eu acho que vai ser muito legal e aos poucos eu vou compartilhar com vocês. Olha aqui um pouquinho da lista que eu fiz aqui, a lista de que as pessoas me mandaram. À esquerda você vê se a pessoa lê partitura ou não, a do centro e a capacidade de gravação dela. E à direita vocês veem aí a lista de instrumentos. Nesses próximos dias, então, o que eu vou fazer, eu vou aproveitar os momentos onde eu não tô trabalhando, eu tô aqui cozinhando, fazendo outras coisas em casa, pra conversar com vocês e contar um pouco do que que tá rolando. Agora eu tô aqui fazendo uma mandioquinha, olha só que delícia, e aproveito pra falar com vocês sobre as coisas que eu tô pensando sobre a gravação. Primeiro, dizer que eu não tenho melodia, não tenho harmonia, não tenho nada feito ainda, eu vou esperar as pessoas se inscreverem pra depois começar a trabalhar. Mas eu já tô começando a pensar em alguns elementos, pô, sal pra caramba, né? Não, mas eu tô pondo de pouquinho. Mas eu tô pensando em algumas coisas como andamento, o gênero que eu vou trabalhar, obviamente é forró, a ideia é o forró sem palavras, mas aí eu tenho pensado que andamento que eu vou fazer isso, um andamento que seja legal, tanto facilite pra parte de gravação, quanto pra parte de dança, e eu acho que a resposta é um pouco óbvia, e é um andamento moderado, um andamento que não seja nem muito rápido, nem muito lento, que é mais fácil de tocar, manter a afinação, etc e tal, e também de dançar, que não é muito lento, que exige muito da questão de equilíbrio, de controle das pessoas, e nem muito rápido, que seja muito, exija muito aí de uma questão técnica de movimentação acelerada. Então vai ser um andamento moderado. E aí eu acabei fazendo uma pesquisa, ouvindo uma série de músicas, e achando quais eu achava que tinha um andamento que gruvava, que rolava aquela sensação realmente de dançar, eu que gosto muito de dançar, que sempre danço, tem sempre aquelas músicas que parecem que animam a gente a dançar, e que tem uma energia, e faz a gente querer o corpo responder de uma maneira legal. Então eu ouvi uma série de gravações, e cheguei em alguns andamentos. E eu, enquanto arranjadora, eu misturo um pouco da tecnologia, das possibilidades novas que a tecnologia nos oferece, e também com um old style. Eu gosto de um papel. Então aqui, olha só, já comecei a escrever nada de melodia, nada de harmonia, nada de nada, mas já tenho aqui a minha folha para começar a escrever, as ideias para esse arranjo, fora da quarentena, o andamento que eu escolhi, e a minha breve pesquisa sobre os andamentos aqui, dos forrós, e a sensação que me traz. Eu termino por hoje, por aqui, vou parar por aqui, e deixar as ideias maturarem na cabeça, relaxar, ver o que vão ser as inscrições amanhã, e daí a gente volta a conversar. Assista a outros episódios dessa série aqui no canal, assim como os vídeos finais deste projeto. Links na descrição. Além disso, não deixe de visitar meu website e outras mídias sociais.